Obrigado. 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 eu vou sair para mim naquitação eu de mim era um bagulho mas, eu falei que ahn, você não tinha mais um bagulho e eu falei que tinha 5 anos mas eu tive a belai em 12 anos eu não sei o que eu tenho a fazer eu já sabia que eu tenho um dos cargos eu assim lembrei que você tinha me curva um telefone eu vou fazer no caso eu vou fazer isso eu não sei eu falei que os cãs�도 estavam afinando que eu não sei eu era o cara eu estava falando com alguma coisa eu falei para mim naquitação pour que sa mulher tenha gostado se sentia glória a maioria da crise se sentia glória moha a piscina eu não sei se liga quando vocês deixaram bala muntas na palco panca bala muntas Primeiros-o com ele? Poxa a última hora eu não acreditei com ele. Mas fizesteu e nós o que ela fazemos. Desimpedimos por uma boicina. O que será que a gente vai afetar nesse dia? E? Que será que a gente vai afetar nesse dia? Poxa na próxima vez eu a gente vai afetar nesse dia. Como a gente vai afetar? 12 milionais. Tem cada um de coisas. Até nós os dois cairmos. 14 milionais. Aconteceu com a mãe dos filhos que nós falamos com o clígão. E acho que tem alguma coisa por aqui. Ficou, o tipo de feijão? O povo parece que você está no maior? É que é que você está no meu início? É que você está no meu início? É sim Quinta e para o final de 20 anos É que quando o final do tipo 20 anos É que nós fizemos 64 anos É que ficou 64 anos É que era o melhor ou o menor? Nós temos o maior Eu não vamos ver com a Com a alienígena É O que nós vamos ver com a alienígena É Damos Sim, sim. É isso aí. Sim. É, sim. Esse é o meu filho. Sim. Você pode fazer isso aqui embaixo? Sim, sim. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de fazer nada. Eu não tenho medo de fazer nada. E esse é um filho que eu tenho medo. Eu não tenho medo de fazer nada. Eu não tenho medo de fazer nada. Mas quem tem um filho que quer fazer alguma coisa? Agora, é bem que você conhece. Como é um filho que você conhece? Nós vamos fazer uma vida, todos nós. Nós vamos nos facer bem. Soa a vida é o meu filho que nosτureu. Que las primeiros dele tem um filho que você quer que você conhece. Que você conhece as coisas que eu conheço? Como é que você conhece? E que você conhece as coisas que ela estão fazendo oigno? Ou é que você conhece as coisas que vocês conhecem com você? Ah! Umu você conhece que ela está fazendo essa coisa? Algum filho que você conhece as coisas que você conhece. Ah! Meu 생각 para você conhece o seu filho? é uma coisa que não fez. Nós não fazemos nas coisas. A gente não fazemos nada. 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 A gente não fazemos nada. A minha mãe vai coxar. Eu vou te dar uma camada. Eu sou eu por 5 anos. Meio da placar naакиos Já vi ensinou seu ímbaco Que acham minha filha para nos verdadeir Mas alguém deste que ficou saindo Um acostume nos informele Não nos perguntarmos Tipo aquor eletro Eu não representation Maião na cara Diz uma coisa Uma de minhas... De 30 anos Eu gasto conventional Mas nós aindaigned no lugar Então volem Mas eu me lembro, eu vou fazer mais um tempo para você tompar com você. E eu não me lembro. Você falou que você não vai ter mais de água. . Eu vou ter mais de água com você. Não vou ter mais de água. Eu vou ter mais de água. Eu vou ter mais de água. E eu vou ter mais de água. Se você quer a gente ter mais de água. Esse daqui 20 anos eu não sabia. Não sabia como era. Adauro Diga E a última semana E a última semana Ela disse que não cabendo com nada Não vai fazer nada Ela disse que era Se sentiu para cá E ele disse a minha Ela disse que eu ia fazer E eu vou falar com os meus filhos Essa é a última Uma segunda Enquanto esse telefone... Aqui, o telefone. Tires de bora dizer que não aparecia. Mas aqui é um filho morante. Não tem um telefone que fica bem morto. Tem um telefone que fica perto dele. Tirei um telefone que fica perto dele. Tem um filho que está com fracasso. E eu vou adicionar os outros. E eu não tenho um filho afíso. Eu vou adicionar que estava com a criança. Seu alivado teve uma família ou não? Outra a criança. Ele estavaando com um filho. você quer uma libra e uma fila com um preço para você O meu pai eu quero te dizer e como você é o nome dele? O nome dele é Mحمد Mkdadi Mحمد? Que você te conhece? Eu teori Mkdadi, eu sou a fila de Mkdadi A� aqui, você não sabe se nunca 님 se devem me lembrar se devem se lembrar a sua fila? o que é meu pai? Eu sei se você chegou a filas porque você não sabe se o vela antes da uma pessoa se fala no cara estava acolhar e também estava fazendo um pai mas desta pessoa sentiu para quem estava sabe que era a relação ele estava assustado e ele estava assustado porque ele é a verdadeira que ela é uma equipe de causa e se eu não vi o que é mais mas eu acho que é mais o que é mais o número de telefone 06 08 05 o número de centros a gente vai dizer como não é bom como você está com a irmã O que é o que é o que é o que é o que é? Leitura nesta na arrabe 06679899010 Isso significa 0667989810 E me dizia que ele não se abraça e me disse que ele não se abraça e eu. E eu tenho que ir a liga e eu. E eu vou ficar em casa e eu vou ficar no arrabeira e eu vou ficar no arrabeira. Não, eu vou ficar no arrabeira. Não, eu vou ficar no arrabeira. Eu não vou ficar em casa. Então, o nosso site é o site e o site na descrição. Se inscreva no canal. E até a próxima! Obrigado! E aí, pessoal! Ele vai se inscrever no canal! E aí, eu vou te dar a pergunta! Para você, quando você não fornece, ela vai se inscrever no canal!